Fala tanquinhas e tanquinhas, boa tarde, boa noite ou até bom dia, dependendo de onde você estiver. Essa foi a pergunta que a gente respondeu hoje numa mini live lá no Instagram que ficou gravada como IGTV e como a gente falou no áudio na segunda-feira, a gente vai tentar fazer isso numa base aí de umas 3 a 5 vezes por semana responder uma pergunta assim lá no Instagram e eu estou compartilhando ela aqui com vocês também porque nem todo mundo tem Instagram, nem todo mundo quer acessar lá agora e tudo bem, eu sei que fica mais fácil quem segue a gente por aqui concentrar tudo por aqui. E por que eu resolvi escolher essa pergunta para responder hoje? Bom, primeiro porque eu acho curioso as pessoas terem medo de água com gás e por isso eu acho interessante a gente tirar esse medo e segundo porque a gente não fala muito nesse assunto, acho que a gente abordou uma vez só lá no site em um texto vou até deixar o texto aqui embaixo depois. Então foi por isso que eu escolhi essa pergunta porque apesar de simples, ela causa dúvidas, então é bom a gente tirar essas dúvidas, né? Então a verdade é que a água com gás não tem carboidratos, a água com gás não tem calorias a água com gás não é um alimento com aditivos químicos ou qualquer tipo de coisa que possa prejudicar sua saúde então ela não atrapalha a cetose, ela não quebra o jejum, ela não interfere na low carb, ela não atrapalha o seu emagrecimento e nem o seu ganho de massa muscular por esse objetivo, ou seja, ela não prejudica a sua saúde de nenhuma maneira ela é super tranquila, ela é tão saudável quanto, digamos assim, a água normal inclusive tem muita gente que não gosta, não consegue tomar muito água normal, muito líquido durante o dia e a água com gás acaba sendo uma alternativa e com certeza é melhor você tomar água com gás do que você ficar desidratado, passando sede sem tomar líquidos o suficiente, simplesmente porque você não gosta de água então água com gás é uma alternativa interessante sim é claro que tem alguns minerais, na maioria das águas com gás, tem algumas que não tem minerais não são de fontes naturais, o gás carbônico é adicionado no processo de envase e outras são gaseificadas naturalmente em ambos os casos não tem nenhum problema consumi-la e as que tem um pouquinho de mineral, que são as de fontes naturais não tem problema também, porque é uma quantidade de minerais super pequena que não vai interferir nem para o bem e nem para o mal no seu organismo tem gente, uma época, que teve medo de água com gás porque tinha sódio algumas até tem, mas é uma quantidade minúscula de sódio, é uma quantidade muito pequena e além do mais, a gente sabe que a gente não precisa ter medo do sódio quem segue a gente já sabe disso então mesmo para quem tem medo do sódio, o sódio da água com gás não seria um problema e para quem não tem medo do sódio, que é o nosso caso aqui então tem menos problema ainda tá certo? Era essa a reflexão, uma reflexão curtinha uma resposta curtinha para uma pergunta simples, mas causadora de dúvidas espero que vocês tenham gostado a gente se fala numa próxima oportunidade um forte abraço